Você já pensou em fazer a sua própria carne de sol em casa? Olá pessoas, eu sou Gisele Souza e hoje vou te ensinar uma receita clássica da cozinha brasileira. O escondidinho é um prato clássico do Nordeste, mas é claro que na gastronomia mundial existem outros pratos parecidos, inclusive na França. Mas tem um também na Inglaterra chamado Shepherd Pie que é super famoso. Mas essa mistura de carne de sol, que é uma carne curada com um purezinho ali de macaxeira, deixa com um sabor único do Brasil e faz esse prato ser delicioso. E a gente vai fazer aqui então a nossa receita de carne de sol que é super simples. A gente vai pegar aqui 500 gramas de patinho e vai cortar mais ou menos em 4 partes. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui o sal grosso, mas o meu ele tá muito grosseiro, então por isso eu vou bater no processador só pra ele ficar um pouquinho mais fininho, tá? Mas se você tiver um sal mais fininho, até mesmo aquele de parrilha, não precisa. Pode já colocar o sal que vai dar tudo certo. Aí a gente vai cobrir agora toda essa carne com o nosso sal. Pode empanar no sal mesmo, sem dó, tá? Aí você vai colocar num pote com tampa e vai deixar na sua geladeira por 24 horas. Passado esse tempo, você vai escorrer ali o líquido que ficar dessa carne e vai deixar por mais 24 horas. Aí passado esse tempo, você escorre de novo essa carne e aí agora a gente vai deixar sem a tampa, aberto na geladeira por mais 24 horas, só pra ela secar muito bem. Aí na hora de usar, a gente vai fazer o quê? Vai lavar essa carne pra tirar o excesso de sal, secar com papel toalha e vai cortar ela ali em pedacinhos menores. Aí a gente vai colocar numa panela de pressão, cobrir essa carne com água e vai cozinhar por 15 minutos depois que a panela começar a pegar pressão. Passado esse tempo, você tira essa água, coloca uma água nova e cozinha por mais 15 minutos. Você vai fazer isso até a sua carne ficar ali em ponto de desfiar, tá? Pode ser uns 30 minutos, uns 40 minutos, vai depender muito da sua carne. Então tira também essa água pra gente conseguir tirar o excesso de sal e não ficar uma carne muito salgada. E aí a gente vai passar essa carne depois por um processador e desfiar ela muito bem pra ficar tudo bem desfiadinho. Eu vou fazer agora o nosso refogado que vai ser o recheio do nosso escondidinho. Então pra isso numa panela eu vou colocar 50 ml de manteiga de garrafa e eu vou colocar também a cebola roxa picadinha. E a gente vai refogar até que ela fique levemente transparente. Aí você já pode adicionar. Dois dentes de alho bem picadinhos. Meio pimentão amarelo cortado em cubinhos. Duas pimentas de cheiros picado bem pequenininho. Aí a gente vai refogar até esse alho começar a dar uma dourada. Aí você já pode adicionar a nossa carne aí já desfiada. Dá uma boa misturada. Aí a gente vai colocar mais ou menos 100 gramas de nata. 100 gramas de queijo coalho raladinho. E vai misturar tudo muito bem até ficar bem cremoso. Mais ou menos uns dois minutinhos e já tá pronto o nosso recheio. Agora bora lá fazer o nosso purê do nosso escondidinho. E é claro que você pode fazer de batata, de batata doce, de mandioquinha. Faz do seu jeito. Aqui eu vou fazer de mandioca, macaxeira ou aipim. Não sei como você chama por aí. Deixa aqui pra mim nos comentários. E é super simples. Eu vou começar colocando a mandioca cortada em uma panela de pressão. Vou adicionar a água fria. E a gente vai levar pra cozinhar ali depois que pegar a pressão por mais ou menos uns 20 minutinhos. Ou até ficar em ponto de purê. E agora presta atenção aqui na Gi. Você pode fazer o seguinte. Você pode passar por uma peneira pra ficar bem lisinho esse purê se você quiser. Ou você pode passar num processador se você tiver preguiça igual eu. E vai dar tudo certo também, tá gente? Pode passar. Ele vai ficar um pouquinho mais elástico, mas vai funcionar. Aí você bate ali até ficar uma massinha bem lisinha. E a gente vai fazer o seguinte. Eu preciso aqui de um purê um pouco mais denso, sabe? Eu não quero aquele purê bem molinho. Eu quero quase que uma massa. Então por isso ele vai ter pouco líquido. A gente vai colocar então numa panela 50 ml de manteiga de garrafa. Colocar todo o nosso purê já batido. Vai temperar com um pouco de sal, um pouco de pimenta do reino. E a gente vai misturar muito bem. Você vai ver que vai ficar um pouco difícil de misturar, mas tá tudo certo. Agora a gente vai começar a adicionar o leite aos poucos. Adiciona um pouquinho de leite e mistura pra dar uma amolecida. E a gente também vai finalizar aí com bastante queijo com alho ralado. E dá uma boa misturada. E aí nosso purê já tá pronto. E agora partiu a montagem dessa maravilha. E é super simples, né gente? É como se a gente estivesse montando uma lasanha. A gente vai fazer uma caminha de purê, um pouco do nosso recheio, mais uma camadinha ali de purê, deixando bem lisinho. E aí você pode cobrir com um pouquinho mais de queijo coalho ralado ou queijo parmesão. E é só levar ao forno bem alto pra gratinar esse queijinho e já tá pronto. É só aproveitar essa maravilha. E aí, gostaram da receita de hoje? Eu espero que sim, porque eu arrasei te ensinando a fazer uma carne de sol. Fala sério, qual canal que te ensina essas coisas? Então comenta aqui já o seu agradecimento por ter aprendido essa maravilha. E se fizer em casa, me conta, tá? Porque olha, essa carne, ela fica diferente de tudo que você já comeu aí comprando no mercado, tá? Pode fazer que é garantia de sucesso. E aqui eu fiz, claro, com uma porção individual ali do escondidinho. E elas são ótimas, inclusive, pra congelar. Duram até quatro meses ali no seu freezer. Na geladeira dura em torno de uns cinco dias, tranquilo. Mas também se você quiser fazer uma grande travessa ali pro almoço de domingo, pode fazer que também vai funcionar. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações. Não perder nenhum vídeo. Deixa aquele seu like com muito amor, porque sempre ajuda o canal a crescer. E dá umas piadinhas que estão aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar de algum. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.